A equipe do Centro de Pesquisa de Componentes Óticos e Eletrônicos da Universidade de Southampton, na Inglaterra, desenvolveu um processo de gravação e recuperação de dados digitais em 5D a partir de uma escrita em laser. No procedimento, um feixe ultra rápido produz pulsos de luz curtos e intensos que escrevem o arquivo em um disco de quartzo. Cada uma das três camadas é separada somente por 5 micrômetro. Isso é uma unidade que equivale a um milionésimo de um metro. Para ler esses dados, é usado um microscópio óptico com polarizador. Com isso, é possível gravar até 360 terabytes de dados em cada disco. E ele é tão durável que pode demorar quase 14 bilhões de anos para se decompor, isso em temperatura ambiente. Por isso que ele é considerado uma das formas de preservar documentos históricos. A tecnologia ainda tem algumas limitações, como o fato de não ser regravável e também ter o equipamento de leitura bastante complexo. Porém, os estudos dessa área continuam. Mais informações você encontra aqui embaixo na notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, o link para o conteúdo está na descrição.